Ele era um sujeito, um escritor, atormentado por questões como o pecado, o mal, o sentido da vida. São questões que vão perpassando a obra dele de todas as maneiras, desde os romances, os filmes, os poemas, as traduções que ele fez, que é uma obra múltipla. Hoje, o Imagem da Palavra presta uma homenagem ao escritor mineiro Lúcio Cardoso. Nascido em 1912, completaria 100 anos no dia 14 de agosto. Lúcio Cardoso foi romancista, poeta, dramaturgo, tradutor e artista plástico. Acompanhe um pouco de sua trajetória agora no Imagem da Palavra. Do que longe do meu pão Acompanhe um pouco de sua trajetória agora no Imagem da Palavra. Acompanhe um pouco de sua trajetória agora no Imagem da Palavra. Acompanhe um pouco de sua trajetória agora no Imagem da Palavra. Acompanhe um pouco de sua trajetória agora no Imagem da Palavra. Como é que a gente pode avaliar a importância dele na história da literatura brasileira? A importância do Lúcio Cardoso, da obra dele, demorou um pouco a ser descoberta, porque durante muito tempo esses escritores que se dizem, a crítica dizia introvertido, ou da penumbra, ou da neblina, de temas psicológicos, eles não eram muito, durante muito tempo eles não foram muito, como se diz, elogiados, lidos, como eles deviam ser lidos. Esse ano a gente tem muita coisa a comemorar, porque se não há dúvida em relação à importância dele dentro das figuras da literatura brasileira, do histórico da literatura brasileira, houve durante muito tempo uma certa injustiça que de alguma forma está sendo corrigida. Por muito tempo a obra dele ficou meio que restrita a um determinado ciclo, pouca gente conhecia, havia uma espécie de confraria de pessoas que se interessavam, claro, com algumas exceções, no meio intelectual, é inegável que todos conheciam. Maleta é um livro que, você vai nos livros didáticos, é o primeiro romance do Lúcio, regionalista. Tem, é a fundação da cidade de Pirapora. Tem todos aqueles fundamentos, as pessoas que construíram, e tem esse aspecto. Mas o pano de fundo, na minha leitura pelo menos, são essas velhas questões do Lúcio, o bem e o mal, como o sujeito humano pode ser avassalado por alguma coisa terrível. No caso, a maleita, para mim, é uma metáfora do mal, sabe? Não é apenas uma coisa documentária, é uma metáfora que representa aquele mundo, um mundo de sofrimento, um mundo de crime, de paixão, de doença. Eu acho que ele escreve espiraladamente. É muito complicado a gente falar da forma do Lúcio Cardoso escrever. A obra dele começa num período em que ele tinha 20 anos, um rapaz descobrindo suas origens, falando um pouco de suas origens, uma lei que, de alguma forma, conta a história do pai. Ele foi chamado de Dostoiévski dos Trópicos, Dostoiévski brasileiro e tal, mas ele tem essa capacidade de tocar a ferida da alma humana de um jeito absoluto, sem pudor. Eu comparo um pouco, não sei se você conhece uma pintura do Caravaggio, que é o Jesus Cristo, acho que apareceram aos discípulos de Emmaus, em que tem um Cristo com uma chaga aberta e o Tomé enfiando o dedo ali na ferida. Ah, você está vivo mesmo? Enfiando o dedo ali na ferida. A obra dele enfia o dedo ali na ferida. A obra dele atravessa a alma e o que há de mais terrível e obscuro na alma humana. A homossexualidade dele não assumida teria também influência? Eu acredito que tudo tem influência na vida de um escritor ou na obra de um escritor, tanto que eu já escrevi um livro que se chama A Vida Escrita. Então, evidentemente, tudo. E ele é muito valorizado, às vezes, por ter sido homossexual. Quando eu trabalhei com o Lúcio, eu não levei isso em conta. Eu sabia, mas aparece um pouquinho, praticamente não aparece na obra dele. Se você ler o diário completo com atenção, tem alguma coisa do homossexualismo dele de forma muito discreta, muito breve. Andréia, e sobre a paixão da Clarice Lispector pelo Lúcio Cardoso, você sabe alguma coisa? Isso é cantado e decantado, né? Todo mundo fala. Eles eram amigos, eles eram muito amigos. E sim, e ela própria, né? Parece que há escritos dela em que ela mesma admite. E ela fala que não fosse a impossibilidade. A impossibilidade era a homossexualidade dele, né? Mas, bom, talvez, não sei se é homossexualidade ou simplesmente não necessariamente isso. De repente, a relação mesmo que ele tinha com ela, que era de amizade, né? E não outro tipo de relação afetiva. Mas, sim, os dois eram muito próximos e eram muito amigos. E parece que ela nutriu, sim, uma paixão, um amor por ele. Que, pelo que falam, era uma pessoa absolutamente apaixonante mesmo. E sobre a paixão que a Clarice Lispector sentiu por ele? É verdade. A Clarice, tanto que tem um livro do Mário Carelli, que foi um dos primeiros escritores que eu conheci, que escreveram sobre a obra do Lúcio, o Mário Carelli, né? Ele fala que o título do livro dele, Mário Carelli, Corcel de Fogo, foi a Clarice que chamava o Lúcio de Corcel de Fogo. E eu fui, há anos atrás, na Casa Rui Barbosa e vi correspondência, depois foi publicado, as correspondências da Clarice, e ela chama ele de Corcel de Fogo, que ela tirou de um autor, que agora está me fugindo da memória, por ele ter sido um escritor tão apaixonado, né? Tão apaixonante também. A CIDADE NO BRASIL